Salve, salve, amigos! Sejam muito bem-vindos! Aqui quem vos fala é Marcelo Belletti e esse é um vídeo sobre saída de bola a partir do tiro de meta. A ideia é oferecer uma opção, além daquele tiro de meta cobrado de maneira longa, que muitas vezes é rifado, né? A ideia seria, então, sair jogando curto a partir do goleiro, perfeito? Aqui você observa que a equipe amarela está disposta no 4-4-2 com a bola bem no meio da pequena área. Não está no lado direito, não está no lado esquerdo, a pequena área está no meio da pequena área. Os dois laterais estão abertos também de maneira proposital para oferecer opção de passe para o goleiro conseguir sair jogando. E nessa jogada também, outra coisa que deve ficar atento, é que o número 11 vai trocar de posição com o número 5, haja vista que vamos sair jogando pelo lado direito. Caso saíssemos pelo lado esquerdo, o 8 trocaria de posição com o número 7. Bom, vamos visualizar a jogada, então. O goleirão vai cobrar o tiro de meta. O lateral direito recebeu a bola. Viu o número 5 livre. Vamos repetir essa jogada. O goleirão cobrou o tiro de meta. O lateral direito recebeu. Viu o 5 livre. Passa a bola para o 5, que vê mais à frente o número 9, com condição de receber o passe. Ok. Conseguimos chegar no campo adversário. Conseguimos sair jogando curto. Esse é um vídeo sobre saída de bola. Em outro momento, farei vídeo sobre movimento atacante ou jogadas combinadas. Vamos prosseguir, então, com a saída de bola. Agora com a equipe adversária postada em campo, postada no 4-4-2. Observe, então, a jogada. O goleirão cobrou o tiro de meta. O lateral recebeu. Trocou agora a bola aí para o número 5. Viu o 9 mais à frente. E chegou lá na frente. Agora, então, vamos para a segunda situação nesse vídeo, que é a marcação-pressão na saída de bola. Não mais estou treinando a saída de bola da equipe amarela. E sim, estou treinando a equipe branca, tentando dificultar com que a equipe amarela consiga sair jogando. Então, a gente vai realizar uma marcação-pressão na saída de bola adversária. Vamos analisar primeiro, então, o meu time de branco agora. A gente está com 4-2 na defesa, 4-4 no meio e 2-4 no ataque. Aí você me pergunta, o que é que eu deveria fazer, então, para tentar dificultar esse processo de evitar que eles consigam sair jogando? Eu faria o seguinte, eu tentaria diminuir a desvantagem numérica que eu tenho no setor onde a bola está. No caso, no setor defensivo da equipe adversária. Perfeito. Então, o que eu faria? Eu subiria um lado do meu time. No caso, eu vou subir o lado esquerdo. Podia subir o lado esquerdo ou o direito. Vou subir o lado esquerdo. O meu lateral esquerdo sobe para o meio do campo e o meu número 7 sobe lá para a zona de ataque. Perfeito. Posiciono aqui de maneira de encaixar melhor o setor defensivo na marcação e também os meus jogadores de ataque. Eu coloco eles entre os jogadores adversários da última linha da equipe adversária. Perfeito? Agora, então, nós temos 3-2, 4-4 no meio e 3-4 no ataque. Aí você me diz assim, tá, mas você está jogando agora no 3-4-3. Não, eu não estou jogando no 3-4-3. Não significa que eu posicionei apenas na saída de bola que eu vou ter que formatar a minha equipe para com e sem bola, quando a bola estiver rolando, que eu vou jogar no 3-4-3. Se quiser, pode formatar, pode fazer alteração. Não estou dizendo que eu vou fazer isso. Estou dizendo que durante a saída de bola, uma das opções seria diminuir a desvantagem numérica na zona onde está a bola. Perfeito? Vamos analisar, então, o que ocorreria. Se o goleiro saísse jogando com o lateral direito deles, o número 2, o meu número 7 marcaria ele. O 10 fecharia a linha de passe, marcando o número 3. E o 9 marcaria o número 4, deixando assim só o lateral esquerdo oposto deles. E esse passe seria muito improvável e extremamente arriscado caso ocorresse. O único jogador que não teria marcação seria o lateral oposto de todo o time. Se sair jogando com o lateral esquerdo, o número 6, o meu 9 vai marcar o número 6, o 10 vai fechar a linha de passe, marcando o número 4, e o 7 vai marcar o número 3. Ficando assim, novamente, só o lateral oposto livre. Perfeito? Vamos, então, agora visualizar a jogada ocorrendo. Mas, antes disso, você tem que prestar atenção no seguinte. Não adianta o meu ataque estar marcando o setinho e fazer essa saída se o meu meio campo e a minha defesa não marcar corretamente. Perfeito? Então, ali no meio campo, tem que definir o treinador vai querer uma marcação zona ou individual. No meu exemplo, eu vou executar agora, nesse exemplo, com marcação zona. Porém, o treinador, se quiser preferir realizar essa marcação individual, é a opção dele. Perfeito? Vamos, agora, com a marcação zona, visualizar a jogada. O goleirão saiu jogando com o lateral esquerdo. O 8 trocou de posição com o 7, mas não adiantou nada. Meu time se comunicou. O meu 5 e o 11 se comunicaram e perceberam e anteciparam a jogada. Continuaram bem posicionados. O que sobrou para eles ali? Sobrou um lateral oposto, como eu disse, improvável e totalmente arriscado esse tipo de passe. Então, o que ele vai ficar? Lá na opção de dar um lançamento, ligação direta lá para o ataque e a bola. E lá eu tenho 3 para 2. E quais são os erros mais comuns nessa marcação pressão na saída de bola? Uma marcação distante, um tempo de reação lento ou uma falha na troca de marcação? Vamos visualizar essas situações. Aqui nessa região do campo, meu time de branco, o número 5, está marcando o 8, o 11, está marcando o 7. Está mais definido assim, né? Se essa jogada aqui, a equipe, o treinador do time de branco, definiu que ia ser a marcação individual, então ocorrerá uma falha do número 5. Visualize. O goleiro tocou a bola para o lateral e o 5 não acompanhou o jogador que devia ter acompanhado. Visualize novamente. O 5 não acompanhou o 8 e ele ficou sozinho. Agora o seguinte, se essa marcação aqui era zonal, o que ocorre? Como o 7 amarelo trocou de posição com o 8 amarelo, o 11 não precisava ter entrado no campo dessa maneira, centralizando e deixando o 8 que veio livre. Aí então foi uma falha do jogador número 11 de branco. Então depende se a marcação era zonal ou homem a homem. A jogada ocorreu e ficou um jogador livre. O lateral esquerdo do número 6 com posse de bola, tem a opção de tocar para o número 8 e esse vai conseguir sair jogando e conseguiram progredir com bola. Então essa marcação, pressão na saída de bola, o ataque, o 7, o 10 e o 9 do branco marcaram certinho, mas o problema é que o meu meio campo não acompanhou. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, fique à vontade, escreva nos comentários. Se possível curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!